Hoje é sexta-feira, última sexta-feira do ano de 2018, esse ano abençoado. Hoje é dia 28, 28 de dezembro. Vou fazer um passeio aqui pelo calçadão de Copacabana, calçadão mundialmente conhecido. Estou aqui no Leme. Atrás de mim está a Pedra do Leme. Um local aqui muito gostoso. O Copacabana vai do Leme até o Forte de Copacabana. Fica lá do outro lado. Depois do Forte tem uma ligação que sai no arcoador, e aí o arcoador Ipanema e Leblon. Então vamos dar um rolê aqui. Meu transporte escolhido hoje, olha só. Essa bike. Vamos de bike. Não sei até onde eu vou filmando, mas eu vou até onde der aí. Vamos lá. Não sei até onde eu vou filmar. Não sei até onde eu vou filmar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha só E aí 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 Eu vou ficando por aqui Nessa filmagem, valeu Feliz 2019 A todos vocês Que Deus os abençoe Que seja um ano assim maravilhoso Você vive em 2019 Melhor ano da sua vida Tchau, tchau